Olá, eu sou Daniela Andrade, arquiteta, e hoje eu vou apresentar um projeto muito especial. Esse projeto traz muita sensibilidade, materiais naturais e muita história. Afinal de contas, é a minha casa de praia. E para começar, eu quero mostrar um pouquinho desses elementos da fachada. Nós trabalhamos aqui com elementos bastante resistentes, e essa porta, gente, ela começa de uma forma bem diferenciada. Olha só, ela tem um eixo pivotante central, ou seja, o sistema de abertura dela pode ser tanto do lado direito como esquerdo. Isso se dá também, ó, nessa parte do puxador, que é um puxador tipo cava. Ele está presente, ó, na face interna e externa da porta. E aqui a gente tem um acesso ao hall de entrada. Vamos lá? E esse é o hall de entrada principal da casa. É um ambiente super importante, porque ele conecta as alas dessa casa. Eu quero pontuar o detalhe dos materiais que eu utilizei, que a gente traz aqui, ó, uma conexão entre o ACM, que também é usado aqui nessas aletas. O hall é um elemento de transição e ele traz todo o paisagismo também pra área interna. Eu adoro quando todos esses elementos ficam mesclados. Aqui na casa, a gente utilizou um piso único, em todas as áreas e em todos os setores. E aqui no hall não seria diferente, pois é um ambiente que o pé direito favorece bastante. A gente tem um revestimento, gente, que é muito lindo. Eu tenho que dar destaque a ele, que é exatamente esse. Ele traz pra gente uma textura do que a casa de praia se propõe a fazer. Que é uma textura leve, descontraída e com tons aí que trazem uma sensação de muita tranquilidade. Por aqui a gente tem objetos afetivos. A marcenaria também é bastante leve. E eu pontuei elementos bem importantes, como, por exemplo, esse conjunto de mesas, que chegam a ser até uma obra de arte, né? Elas são muito lindas, em alturas diferenciadas, com uma pedra também bem especial. Um pouquinho de paisagismo e uma obra de arte. Lembrando que essa conexão é super importante. A gente tem as portas de ACM, que também dão acesso a outras alas. E aqui elas entram com um modelo também diferenciado. Olha que legal esse puxador, tipo cava, com esse modelo. E a porta é um sistema de correr que favorece a sua abertura. E agora eu vou apresentar um dos meus ambientes favoritos da casa. É um ambiente muito especial, porque ele tem um uso bastante diferenciado. E ele está exatamente aqui, ó, com acesso através da outra porta de correr. E eu convido vocês a conhecer um pouquinho dos segredos deste ambiente tão especial. Esta é uma sala extremamente diferenciada à usa que se propõe. É a sala de vinhos. Ela tem uma conexão direta com o hall de entrada. Ou seja, isso traz bastante privacidade para esse ambiente. Mas o mais interessante é que eu tenho a possibilidade de usá-la também como meu home office nos finais de semana. Aquela mesa, ó, ali ao fundo, é um lugar onde eu trabalho, faço reuniões e recebo as pessoas de uma forma isolada da casa. Mas essa sala é tão bacana que agora eu vou mostrar cada detalhe. Em primeiro lugar, ela tem um pé direito de 4,5 metros de altura. E isso favorece essa amplitude. Além de tudo, ela está localizada aqui, ó, na fachada frontal da casa. Ou seja, a gente tem um acesso visual a um jardim maravilhoso que tem por ali. E aqui, gente, o layout, ele é bem orgânico, bem diferenciado e bem charmoso. Ele é pontuado com objetos de design, como, por exemplo, essa cadeira que já remete um pouquinho aí a essa leitura praiana que a gente tem. Um sofá bastante aconchegante. As nossas mesas do estúdio Ela, que trazem aqui um movimento e materiais também diferenciados. Agora, eu tenho um xodó muito grande nessa sala, que é essa peça, que é uma obra de arte. Ele é um banco, mas ao mesmo tempo ele está aqui, ó, no pé direito duplo. Olha que peça mais linda e mais delicada, posicionada exatamente aqui. É muito importante que todo o projeto tenha sido pensado em função disso, pra que a iluminação e a conexão entre os mobiliários se dê de forma bastante harmônica. Uma peça que chama muita atenção, que era o meu sonho de consumo. A poltrona dona, uma poltrona que tem muita história e que traz aqui um conceito mais divertido pra esse espaço. Olha só como é que a cor traz aqui uma leveza pra esse ambiente. A gente passa e permeia por aqui de uma forma bastante leve, já trazendo um pouquinho agora da sensação que a gente vai ter pra essa ala da sala. Deste lado, a mesa oval com seis lugares abriga as duas funções. Ela dá um apoio total à nossa adega e à estante que está aqui no fundo. E ela também é uma mesa que abriga o home office nos finais de semana. Gente, eu sou muito, muito apaixonada com essa estante. Ela tem detalhes que são incríveis. Dá só uma olhadinha na pedra que eu escolhi aqui pro fundo. Essa é uma pedra natural. Ela traz aí o contraste do preto com o branco, fazendo um movimento nesse fundo. E aqui, nessa parte da frente, a gente tem um metalom bem fininho. A pintura dele está aqui no preto fosco. As prateleiras também no preto, mescladas com a madeira. E pontuado aí com alguns objetos que trazem o verdinho aí pra dar um destaque. Por aqui, os painéis de madeira, eles seguem até a parte superior, fazendo esse pórtico. São detalhes muito importantes que a gente traz na concepção do espaço. Usando a mesma linguagem visual, eu trouxe alguns elementos, como por exemplo, essa divisória. Desse lado, gente, a escolha da pedra fez toda a diferença. Eu quis que o contraste entre a pedra bem escura que a gente tem ali, no setor da adega, ficasse destacado, mostrando a suavidade dessa pedra. O uso das pedras naturais foi um conceito bem importante também nesse projeto. Vou mostrar nessa sala três pontos onde elas estão presentes. A gente tem o movimento bem suave dessa tonalidade aqui. Aqui, ó, no tampo da mesa oval, a pedra é uma pedra exótica. Ela traz uma tonalidade de verde muito diferenciada. A pedra escura, que está ao fundo da adega. E lembrando que ainda pra complementar tudo isso, o piso da casa é todo 100% de mármore branco. Pra um projeto como esse, os detalhes fazem toda a diferença. Dá só uma olhadinha nessa porta com perfil de alumínio. Gente, um detalhe bastante diferenciado. Isso aqui é um tecido que está entre os vidros e ele trouxe um movimento bem especial. Aqui, a continuidade da pedra, ó, vem até exatamente essa parte do armário. Lembrando que toda a parte superior avança no pé direito duplo e pontua também com objetos de decoração. Esse detalhe, ele foi bastante especial. É um detalhe de arquitetura, onde a face externa da bancada, ela está com uma lâmina de madeira. E olha só que delicadeza o trabalho feito aqui pelos fornecedores, onde esse chanfro, ele se conecta e o acabamento é 100% perfeito. Olha só, tudo isso alinhadinho aqui no puxador. E quando a gente pensa nisso, como conjunto da obra, de tudo que a gente tem, e é aí que está a diferença para a concepção final de um projeto como esse. Em alguns momentos na arquitetura, a gente quer ocultar ou mostrar alguns elementos. E aqui a gente tem um exemplo desse. Por aqui, ó, um armário ripado traz uma sensação de um painel único, mas na realidade ele é um armário. E agora a gente tem um detalhe bem especial, que é o acesso à suíte master. Vamos lá? Essa suíte master tem um pé direito de 4 metros. É um projeto diferenciado, onde a gente consegue trabalhar, por exemplo, uma marcenaria que tem toda essa altura. Os detalhes aqui dessa cabeceira, que trazem o ripadinho nessa lâmina, também remetem aí um pouquinho a essa sensação de casa de praia. Eu quis colocar quadros bem coloridos. São obras de arte de uma artista que eu amo. A iluminação também é bastante especial. E a setorização por aqui também foi pensada de uma forma bem legal. Essa divisória, com aproximadamente 1,5m de altura, ela setoriza aqui, ó, essa parte da TV. Um elemento bem diferenciado também é o espelho do Estúdio Ella. Aqui a gente consegue ter uma visão do corpo inteiro e eu amo esse cantinho. O painel ripado do fundo é todo na madeira cumaru. E olha que legal esse detalhe, gente. Aqui eu fiz uma porta oculta nesse painel, que vai dar acesso aos banheiros e que tem uma coisa bem especial. Vem comigo! Esse banheiro, ele tem um conceito de separar duas alas. A gente tem a ala do senhor e a ala da senhora. Vou mostrar como isso funciona. Cada um tem a sua privacidade. E por aqui a gente tem a parte da bancada. Essa é uma cuba esculpida. O desenho foi todo personalizado pra exatamente ela ter esses níveis. A pedra é muito legal porque é um quartizito. Ele é um material bastante resistente e muito suave. Eu vou dar um destaque aqui, ó, pra essa parte do chanfro, que é muito bem acabada. A gente tem uma saia e a parte da marcenaria que segue. E um espelho muito especial. Eu quis dar um destaque aqui pra iluminação na lateral do espelho. É muito, muito importante, visto que a gente tem um pé direito bem alto aqui pra esse ambiente. Então aqui a gente tem uma iluminação perfeita pra área do espelho. Esse box é um box bem diferenciado pelas proporções, visto que a gente tem esse super pé direito. E pra cá a gente adotou o chuveiro duplo, claro, e um revestimento que traz uma sensação também bastante natural. Ele tem uma textura e a gente trabalhou também com o nicho em pedra. Agora eu vou mostrar um pouquinho o conceito das quatro outras suítes aqui da casa. A gente tem elementos que são similares e, ao mesmo tempo, elas têm personalidade. Vou começar por essa daqui, onde eu escolhi um tom de verde. Esse tom, ele está aqui, ó, ao longo da cabeceira. A gente tem uma iluminação diferenciada e especial pra cada uma delas. Os detalhes, como eu sempre falo, eles fazem muita diferença. Então aqui, alguns elementos também da parte funcional entraram aqui. Esse aqui é um ripado em Kumaru e esse armário é vazado, visto que isso é um armário de praia e é bem importante essa função. As cores internas, elas correspondem sempre à mesma cor da cabeceira. Então a gente tem o cuidado com cada uma dessas particularidades. O piso, como eu já mencionei nessa casa, é todo único. E a gente vai trazendo aqui alguns elementos. Esse banheiro, ele entra com o preto aqui no fundo, dando bastante contraste aos outros elementos. As bancadas foram escolhidas aqui pra esses quartos num tom escuro, mas ele é acetinado. Olha que detalhe mais lindo desse espelho, onde a gente tem a madeira natural trazendo um pontual aqui em cada detalhezinho. A iluminação na lateral, ela também está presente. A gente tem uma variação de tonalidade em algumas situações. Outro detalhe também, que foi pensado com muito cuidado, foram essas prateleiras, que trazem uma sensação realmente de muito cuidado em cada detalhe. E esse quarto, ele tem um elemento muito diferenciado. A gente fez pra cá um lounge, gente, um lounge particular. Através do acesso dessa escada, a gente está aqui, ó, numa área onde a gente tem um frigobar, um apoio legal e tudo isso também descoberto. Aqui a gente consegue ver, ó, um pouquinho da fachada e do que a gente tem pras aletas em ACM. E por aqui a gente tem a suíte de hóspedes, que traz os mesmos conceitos aí de todas elas. Olha que lindo ficou, gente, essa cabeceira. Ela também tá no Kumaru. Nesse caso aqui, ó, a iluminação lateral, ela tá branquinha. Eu fiz um pouquinho mais delicada, mas todos os mesmos elementos estão presentes. Dessa forma que eu comentei, aonde personalidade e ritmo se alinham. O estúdio, ela, está presente em todas as suítes. Vou mostrar um pouquinho essa peça, que é uma das minhas favoritas também. Porque além de ter o espelho, a gente tem o cabideiro, gente. É muito funcional aqui, principalmente pra uma casa de praia. Ao fundo, o armário, ele traz aquele conceito de funcionalidade, onde ele é todo vazado. Então, pra uma praia, é super importante isso. E a cor interna. Pra essa suíte, eu trouxe uma cabeceira diferenciada. Aqui, a altura dela é maior, mas a gente continua com o LED, que está presente em todas as outras. Olha que linda essa peça que eu escolhi, da iluminação. Ela é mais suave, branquinha, com detalhes dourados. Na cabeceira, a gente tem peças também do Estúdio Ela, como, por exemplo, essa daqui. E outra peça que eu também vou destacar, é exatamente essa, gente. Ela é um banco e, ao mesmo tempo, um maleiro. Ela está usada aí pela casa, de várias formas e com várias funções. Nesse caso aqui, a suíte é bastante ampla, então ela ficou posicionada por aqui. É claro que nesta suíte, a gente tem o mesmo conceito, lembrando aqui, ó, das cores internas. E o Estúdio Ela, também presente. Nesse aqui, a gente tem o gaveteiro dele. Em cada um deles, eu fiz questão de colocar módulos e peças diferenciadas, para que o uso dele fosse realmente bem legal. Casa de Praia é casa para receber os amigos. E aqui, gente, é um quarto de adolescente. Então, o pedido foi, quero que meus amigos fiquem muito bem instalados. Olha essa solução. A gente tem um vão livre muito grande. Isso aqui foi muito bem estruturado e pensado para que a gente tivesse esse resultado. E a parte superior, a gente tem duas camas que ficaram bem funcionais. Na parte de baixo, duas camas de 1,40 com essa flexibilidade da cabeceira. E abaixo das camas, a gente ainda tem as camas de apoio. Ou seja, esse é realmente aquele quarto com conceito de adolescente. Nesse vídeo, eu mostrei um pouquinho a minha casa de praia. Nós vimos a suíte master, todas as suítes de hóspedes e uma sala muito especial, que é a sala de vinhos e, ao mesmo tempo, pode se transformar num home office. Se você gostou, não se esqueça de curtir aqui esse vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aí e compartilha também com quem possa gostar. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho